de assistir lá no canal Gazeta do Povo, olha lá, parou aqui no 20 minutos, chega lá no canal Gazeta do Povo, coloca lá no 20 minutos que vocês vão terminar de assistir a entrevista completa lá com advogado, né? Isso como créditos, né galera? Aproveita, assina Gazeta do Povo, assina também Revista Oeste, dá uma força para esses jornais aí, a pessoa que não vai pesar, que não vai fazer diferença, até porque é bem baratinho, né? Mas tem gente que realmente não consegue, infelizmente, e muito devido a esses caras que estão aí lascando o imposto na gente, a torto e a direita, né? Daqui a pouco se encerra as apurações das eleições lá na Argentina, todo mundo, todo o Brasil, acho que mais da metade do Brasil eufórico esperando que pelo menos lá, né? Nós tenhamos uma notícia boa que o Javier Milley, tomara que ele vença, pelas pesquisas ele vencia e as pesquisas sempre batem, né? Tomara que não tenhamos aí uma surpresinha porque vai ficar feio, né? Se tivermos uma surpresinha aí a gente vai ficar muito desesperançoso com essas máquinas aí, né gente? Infelizmente, muita gente não acreditou nessas máquinas aqui no Brasil, mas vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas, qualquer coisa a gente traz alguma informação. certos? Tchau!